E aí pessoal, bad aqui na área para mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui tropa eu venho trazer para vocês aí a minha partidinha do mestre aí beleza mano demorou mas chegou o tão desejado mestrezão aí tropa então mano fica até o final aí porque nesse vídeo aqui eu vou te passar todas as dicas aí mano que eu usei para tá pegando meu mestrezão beleza Então só bora doidinho primeira dica aí rapaziada já vai daqui de cima do avião é você tá olhando onde você onde o pessoal tá caindo beleza pessoal geral já caiu ali mano tem só 7 no avião e eu vou pular aqui para a Mabelworks e vou correr para a Cross beleza por que mano porque não tem ninguém né filho de Deus não tem ninguém então vai ficar GG aí para mim beleza mas aí você deve estar pensando mas tem um cara com você aí filho de Deus Olha o cara junto aí rapaziada mano é totalmente normal cair um ou dois players aí junto com você no mesmo no mesmo mapa beleza no mesmo na mesma cidade mano então mano ó o amiguinho vai para aquele lado eu venho para cá cada um vai para o seu lado E tá tudo certo e tá tudo certo meu parceiro não precisa ficar nervoso não precisa querer já ruxar no cara mano fica de boa que se o cara não desvia você desvia mas não precisa trocar de começo beleza Então só vamos aqui na loteação aqui e rapaziada é quero pedir para vocês mano que deixa o likezão aí deixa o likezão aí rapaziada tá fortalecendo o vídeo e também mano você tá vendo piscando aí embaixo no lado inferior direito do lado inferior direito aqui ó tá piscando alguma coisinha aí tropa então mano ó já lê essa palavra que tá piscando aí rapaziada inscreva-se isso mesmo meu parceiro já se inscreve no canal aí para você não tá perdendo nenhum dos conteúdos aqui do canal mano para tá te ajudando aí a subir para o seu mestrezão e também na sua jogabilidade beleza Então ó já se inscreve rumo a 5k aí tropa e mano deixa seu comentário aí do que você tá achando dos vídeos beleza que isso aí me ajuda demais mano então só bora lá rapaziada já vamos pegar aqui mano loteada naquela loteada tranquila aqui não caiu ninguém posso lotear de buenas então rapaziada é só lotear aqui mano e ir para o nosso destino beleza que vai ser cross mano porém rapaziada é uma coisa é entenda uma coisa você sempre vai ter que ficar mudando sua rota beleza depende de cada partida mano então é assim se você tá bem de loot é você não precisa ficar no gás mano entendeu quando fazer estratégia do gás você já tá bem de loot para que você vai ficar no gás beleza então mano já loteou não precisa ficar no gás rapaziada fica à beira de safe tenta pegar meio de safe mano que é muito bom também é muito importante você pegar meio de safe né e também a voz tá como tropa tá perdendo a voz mano rapaziada nessa temporada aqui mano eu quero confessar para vocês aí que foi muito difícil pegar mestre mano ave maria rapaziada na moral véi muito hack muito hack mesmo mano muita gente fazendo amizade devido aos hacks né rapaziada então o pessoal tá fazendo muita amizade aí na solo mano e isso tá complicando também demais aí beleza então então rapaziada é deixa o like não em mano para fortalecer porque falar para você filho de deus foi tenso demais mano pá tá pegando mestrezão aqui rapaziada do céu mano muito hack mano teve uma hora que eu pensei em desistir na moral rapaziada porque mano eu tava o dima 4 véi comecei cair 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 fui parar de uma 2 depois de uma 2 fute de uma 1 falei ave maria mano não vou querer mais pegar mestre não vou jogar ruxadão treinar jogabilidade então rapaziada ó mas enfim deu tudo certo né com paciência aí a gente consegue beleza rapaziada e eu ia pra cross mano minha cal é cross beleza para essa partida porque mano tá longe do mapa e não caiu ninguém lá porém eu já achei ali um coletinho 3 e um capa 2 mano e tô de tô de escar aqui tô de mp5 2 gelinho rapaziada não tem necessidade de eu ir lá para cross mano por mais que não vai ter ninguém lá eu não tem necessidade eu já tô bem no teado e ainda lembrei que aqui na frente nessa ponte tem um padorzinho de colete então mano já vai com gelinho na mão aqui para não tomar aquela rajadona e morrer né então ó já usa aqui tranquilão tropa ó já consegui aqui mano colete 4 capa 3 2 gelinho mano escar e mp5 velho eu não preciso mais de nada não tem necessidade eu ficar lá me expondo beleza não precisa se expor rapaziada começo de partida não precisa se expor então mano é só você ficar tranquilão aí já peguei a guaritinha aqui fiquei só de boa mano e deu uma cortada no vídeo rapaziada porque eita pera aí sobre o cara aqui tá tentando subir um cara agora e tomando esse cara já levou um rajadão tropa já botou gelinho e só bora rapaziada eita ave maria vai pular pra cá não já vai naquele ruchadão isso não puxa mp5 eita ave maria só matei o gelo eita ah não tropa chegou o cara de carro mano esse cara de carro o cara roubou minha guarita tropinha o cara subiu na guarita mano eu vou todo não esse cara tá de sacanagem mano ele vem aqui do nada parece do nada ainda quer roubar minha guarita pera aí só puxa aqui já sobe no ruchadão daquele pulo eita já vai levando um aqui então rapaziada ó como eu tava explicando aqui ó mano já foi toda já já tinha loteado tá ligado não tinha necessidade de eu ir para a cross mano querer tipo se zelotinho ficar com 10 gelo mano não tem necessidade disso pega só o básico e tenta segurar o máximo mano tenta segurar o máximo para você tá ganhando seus pontos aqui fi de deus e pessoal essa estratégia é nessa partida não usei estratégia do gás beleza e usei muito aí tabuzão da miséria doido então rapaziada é nessa temporada aqui mano eu usei bastante a estratégia do gás velho só fiquei no gás praticamente até o de uma 3 de uma 4 depois do de uma 4 pessoal que eu comecei a fazer mais beira de safe aí tentando pegar eita gel da miséria velho tentei colocar um gel aqui para lotear o que eu fiz pessoal é então eu usei mais beira de safe meio de safe beleza porque é mais seguro tropa é você ficar no meio de safe mano porque você não vai precisar ficar correndo da safe beleza e porém a estratégia do gás é muito boa mano muito boa muito boa mesmo mano e eu vou ficar aqui só de boa tropinha ó já matei um tô sossegado 20 22 vivos tranquilão tropa não nossa mano sem apavoro sem ó já marquei o meio da safe lá eu tô um pouquinho longe tropa vou ter que atravessar para o outro lado porque mano porque eu tenho certeza que vai fechar para o outro lado porque rapaziada o meio da a pontinha da safe tá é como posso explicar 80 por cento da safe tá por outro lado então a chance de fechar para lá é de mais ou menos 80 por cento também entendeu não não mano não tem tipo cabimento da se fechar para cá só se trolar muito entendeu então basicamente você vai fechar para lá mano e eu preciso sair daqui então só bora meter o pé aqui tropa já puxa a panelinha na mão e eita já vão marcar aqui nossa senhora então bota o gelinho para frente o gelinho para trás rapaziada eu fui abrir o o mapa ali e o cara já me deu um tiro de aw não sabia não tava vindo mas agora já sei esse cara de aw tá chato tropa esse cara deu muito trabalho para mim mano na moral olha mano rajando meu gelo como se fosse água mano a w é dois tirão já tá rajando gelo então bora pegar negativinho aqui mano esquecer esse cara aqui e meter o pé né tropa e o carro tava vindo olha o que eu fiz mano eu tinha um gelo o carro tava vindo porém o carro tava vindo por cima da ponte tropa eu vi o vermelho ali no mapa no mini mapa mano já botei logo gelão aqui e na moral velho eita já tomei a ave maria tropa comecei a tomar costa mano muito caro aqui rapaziada ave maria mano gastei o único gelo que eu tinha mano então vou ter que pegar aqui por cima e vocês devem tá pensando mano você falou que a safe ia fechar lá pro outro lado e você tá vindo por aqui cara eu não tô entendendo mais nada rapaziada é você tem que ter noção de jogo ali tinha um cara então eu não posso ir por ali mano eu tô sem gel a probabilidade de eu morrer ali é de 100% tropa não tem como mano eu vou tá indo pra safe eu tô fora da safe sem gel o que que eu vou fazer vou me esconder debaixo da terra não tem como rapaziada então mano ó tem que ter noção de safe eu vou vir por aqui depois eu me viro mano pra atravessar lá pro outro lado vocês tem que ter é evitar rapaziada essas coisas mano você sabe que tem o cara aí e mesmo assim quer ir sabe sem recurso sem nada mano eu não tenho recurso não tem como tropa eu ir lá trocar com o cara mano infelizmente só se eu cagasse um capa nele e matasse ele beleza mas isso é as últimas das últimas opções eita já tomei um tirão de AW aqui mano esse cara de AW é muito chato tropa mano vou ter que pegar safe aqui rapaziada não tem o que fazer mano eu não tenho muito kit senão eu ia tá segurando ali mano aquele cara ia tá lascado fi que eu ia segurar ele lá no gás mano cara lazarento tropa vou ter que pegar aqui ó cara chato demais eu já vou dar aquela rilada mano tranquilão também já dá aquela riladinha aqui tropinha ó tranquilo de boa na lagoa e a danja veio ali mano tô muito lascado vou ter que dar a volta aqui tropa e bora reparar o coletinho aqui de buenas tô pensando que vou fazer vou abrir o mini mapa aqui e mano o cara começou a jogar a granada tropa ou esse cara não quer que eu pegue o mestre mano ou esse cara tá na saga pra tentar fazer uma kill mano na moral tropa cara chato doido bota a cara aí pra você ver isso a desgrama doido que cara chato da miséria rapaziada na moral mano bota a cara aí fica você vai ver o capa que eu vou te dar e tropa eu vou ter que mano vou ter que pegar safe aqui eu vou ter que atravessar lá pro outro lado e adivinha rapaziada é isso mesmo meu parceiro vou ter que aí usar o planadorzinho mano eu lembrei que eu tava de planador se não eu ia atravessar pela água aí rapaziada já ia morrer com certeza lembrei do planador falei mano vou pegar essa negativa aqui e vou tentar atravessar pro outro lado e seja o que Deus quiser meu parceiro se tiver gente do outro lado eu morri se não tiver deu GG demais rapaziada então mano ó só bora pra cá tranquileves mano esse planador aqui tropinha na moral mano é apelão demais velho eu tava mano praticamente na merda lá atrás e olha isso aqui mano tô do lado da safe aqui tranquilão tropa então mano ó planadorzinho aí na sola é muito bom beleza mano esses cara de carro velho eu vou te contar mano ô Zé carrinho da desgrama doido tira nele aí meu parceiro tira nele aí ó já estouraram o carrinho dele ali então só vou ficar aqui rapaz já dá uma recursada na mira aqui ó lá eita já sobe aquele capa de 10 mano que papada bonita dele o cara meou ele todinho tropa só dei foi uma bala fi já esquece dois que um na minha mão tô tranquileves e só olhando aqui velho você não tem costa isso ó vamos ficar de boa aqui rapaziada mano eu só escutei barulho de katana barulho de panela feita lasqueira mano os cara fazendo amizade tropa olha pra vocês ver o que eu tô falando mano os cara tudo fazendo amizade ali mano na guarita mano acho que tem uns 3 ali na guarita já fazendo amizade mano só vou esperar um botar a cabecinha ali pra fora meu parceiro que você vai ver o rajadão eita vai bota a cara aí já eita não ó já tem uma limba já tomou muita bala aquele ali eita já papa aquela kill insana e rapaziada essa partida que eu não papei que eu não só foi capa do meu parceiro eita então eita mano os cara parece que desfez da amizade já bá aquela papada mano já vai naquele rajadão raje esse gelo meu filho de deus que tem mais um ali e se eu haja esse gelo aqui rapaziada já vai ser 5 kill na minha mão insano aí tranquilão tranquilão beleza então a safe fechou pro outro lado e eu já liguei o alexão aqui e vou ter que ir pro outro lado meu parceiro já vai naquele puxadão insano sem gelo a probabilidade de dar merda aqui é muito grande tropinha só bora esperar aqui mano ó sem gelão mano tem que ir só no gaiato tem um cara ali na esquerda eu não posso esquecer dele e só esperar aqui tropinha na moral mano eita comecei a tomar muita bala e eu fui um cego rapaziada de não ver esse cara aqui dentro do skipim mano o outro já tá começando me ruxar mano o cara olha o medo do cara joga uma granadinha aqui tinha um cara aqui dentro do skipim tropa comecei a tomar do outro lado mano já dei umas balinhas ali e vou ligar a fogueirinha aqui rapaziada e vou relar o kit mano porque a safe tá batendo olha o cara saindo fica vendo rapaziada o cara tava aqui dentro e não me rajou mano olha o medo desse cara tropa então já dá uma rajadinha nele eita será que eu mato não não matei ixi mano esqueci que acabou o kit vou tentar correr pra safe aqui e acabei morrendo tropa mano se eu tivesse mais uns dois kit ali eu conseguia chegar na safe velho eu achei que eu tinha kit tentei relar comecei a apertar não tinha mais kit tropa mas tá tranquilão é só voltar aqui meu parceiro e vamos ver quantos pontos a gente ganhou aí e enfim rapaziada conseguimos aí pegar o mestrezão aí é nossa mano muito difícil muito difícil mesmo essa temporada mas tá aí rapaziada com persistência mano e o principal aí paciência pra jogar no gás pra garantir seus pontos mano você vai também tá conseguindo pegar seu mestrezão aí beleza e tá mostrando pra todo mundo aí meu parceiro eita então ó já deixa o likezão no vídeo aí mano pra tá fortalecendo de verdade rapaziada muito obrigado de coração mano vamos bater a meta de 100 likes pra esse vídeo aí e fiquem atentos aos próximos vídeos aí beleza rapaziada tamo junto e fui e aí tchau